Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara vem sonhar Que ela vem me ver Atrás de prazer Imagina se ele sofreu-se Que sou ele o curado sexta-se Imagina se ele descobri Eu quero que eu deixe o meu lado Eu quero que eu deixe o meu lado Eu quero que eu deixe o meu lado Imagina se ele sofreu-se Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei do teu congole Imagina se ele sofreu-se Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele sofreu-se Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei do teu congole A marquinha que eu deixei do teu congole A marquinha que eu deixei do teu congole A marquinha que eu deixei do meu lado A marquinha que eu deixei do meu lado